Em meio a programação da Festa do Peixe, os pescadores tiveram pelo segundo ano consecutivo mais um encontro dedicado à troca de informações. O seminário de pescador tem sido realizado com o objetivo de buscar melhorias e fortalecer a atividade pesqueira. Nós fomos motivados a realizar esses seminários justamente para isso, reunir aqui os pescadores artesanais da nossa região e buscar a realidade de cada um, a realidade de cada colônia de pesca. A gente buscou sempre trazer de passo de todos ao farol de Santa Marta todas as colônias, principalmente a colônia do Arrui do Silva, e a gente tem conseguido o nosso êxito. Aqui a gente discute os problemas e vai atrás para resolvê-los. No encontro, além de uma palestra motivacional dedicada aos pescadores, informações sobre o programa Juro Zero também foram repassadas. Programa que abre crédito e que beneficia os trabalhadores da área pesqueira de todo o estado. Financiaram um motor de popa, um motor de centro para a sua canoa, para a sua embarcação, redes, insumos para pesca, até um valor no máximo de 50 mil reais. A IPAGRE faz um projeto e encaminha esse projeto ao banco. É encaminhado à Secretaria da Agricultura uma cópia da cédula e nós lá calculamos o juro e esse juro é amortizado pela Secretaria da Agricultura. E o evento marcou também comemoração dos pescadores. Isso porque a portaria que autoriza a pesca com rede de espera foi liberada, fazendo com que a atividade volte a ser praticada nas praias do sul do estado. Em Balneário Arroa de Silva foi decidido em audiência pública 22 pontos de cabos e dois pontos para barcos que usam arrasto. Como eu falei, cada município vai utilizar de uma maneira que ele vai ter que disciplinar e conversar entre eles para chegar a um denominador comum. Com a liberação da portaria, em torno de 40 famílias em Balneário Arroa de Silva voltam a praticar a atividade. Momento muito comemorado depois de meses em espera. Foi uma vitória para nós, uma luta que a gente teve muito grande, sofrimento, mas até que cheguei no final desse sofrimento. Estamos todos tranquilos, felizes por voltar a pescar de novo, sem ser corrido pela polícia que vinha nos perseguindo sempre. Mas agora, graças a Deus, nós vamos voltar ao normal, vamos pescar como pescador mesmo. Mas com a liberação da pesca de redes com cabo, nem todos estão satisfeitos. O movimento agora são dos pescadores que praticam atividade com embarcações. Eles alegam que no extremo sul, em torno de 140 pescadores de canoa saem prejudicados, já que a rede das grandes embarcações acabam sendo rasgadas pelos apetrechos da pesca realizadas com rede de espera. Agora, os que praticam a atividade com embarcações buscam diálogo. Mas o prejuízo maior aqui no arroio é que não é só cabo que tem âncora, são âncoras de ferro. Então, quando a nossa rede passa, não é um simples rasguinho, ela vai de 200, 300 metros de rede e peixe que é perdido também. Mesmo com as manifestações, o seminário já serviu para a troca de informação e busca de soluções. Novos encaminhamentos devem ser tomados para que a pesca possa ser praticada sem prejudicar as famílias que sobrevivem da atividade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto